Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Então, seguindo aqui com a resolução dos exercícios da terceira lista de teoria cinética dos gases, eu vou falar agora do exercício 19.24, no qual ele fornece a pressão de vapor do mercúrio à temperatura ambiente, 20 a 10 graus Celsius, em milímetros de mercúrio ou torricelli. E pergunta qual é a frequência média de colisão do mercúrio gasoso em um sistema que contém somente átomos de mercúrio. Fornece um diâmetro de partícula de 2,4 angstroms e diz para usar leis gás ideais para calcular a densidade dos vapores. Então, aqui estão os dados do problema, temperatura convertida para Kelvin, a pressão em milímetros de mercúrio convertida para Pascal, o diâmetro convertido para metros e a massa da partícula convertida para massa molar, 200,59 gramas por mol. Precisamos da massa de apenas um único átomo, então, onde tiver a palavra mol, nós substituímos pelo valor numérico de mol e a massa de um único átomo de mercúrio, então, fica como sendo 3,3309 vezes 10⁻¹⁵ kg. Bom, então, para calcular a densidade, densidade numérica, número de partículas por volume, nós utilizamos a equação de estados gás ideais na versão cinética, na versão molecular. Então, o N sobre V é... Deixa eu selecionar aqui, ok. N sobre V, a densidade, é igual a P sobre KBT. Então, a pressão constante de Boltzmann, a temperatura e a densidade, o valor numérico, 4,6626 vezes 10⁹⁹. Que unidades? Então, os dois Kelvin, um Kelvin a menos um, se anulam, ficamos com Pascal dividido por Joule. Pascal é Newton por metro ao quadrado e Joule é Newton vezes metro. Os dois Newton se cancelam, ficamos apenas com metro na menos três. Então, a unidade de densidade numérica, como esperado, é metro na menos três. De posse, então, da densidade, nós podemos agora calcular a frequência média de colisões, ou a taxa média de colisões, como πρT², raiz quadrada de 8KBT por πm. Então, substituo os valores numéricos na equação e obtenho, na primeira parte, o valor numérico de 8,4372 e, na segunda parte, da raiz, 176,503. Multiplicando os dois valores, nós obtemos um valor numérico de 1,489,163. Qual a unidade? Então, vamos fazer uma análise dimensional. Na primeira parte, temos metro ao quadrado por metro ao cubo e, na segunda, raiz quadrada de Joule por quilograma. Metro ao quadrado por metro cúbico, temos metro na menos um. Joule por quilograma, nós temos raiz de newton vezes metro, dividido por quilograma. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, multiplicado com o outro metro, dá metro ao quadrado. Os dois quilogramas se cancelam. Raiz quadrada de metro ao quadrado por segundo ao quadrado é metro por segundo. Então, na segunda parte, metro por segundo, que multiplica com as unidades da primeira parte e nós obtemos, então, apenas segundo na menos um, que é a unidade de frequência média de colisões. Então, a resposta da 19,24 é A frequência média de colisão para o Mercúrio é 22 graus Celsius é de 1.489,16 colisões por segundo.